Nós temos um Bolsonaro caipira que apresenta resultados compatíveis, é isso? Acho que muita gente se pergunta o que teria acontecido com o Brasil caso todo mundo tivesse seguido o que defende o presidente Bolsonaro. Isso aconteceu em uma escala pequena na cidade de Mirandópolis, interior de São Paulo. Lá o prefeito Everton Sodario, do PSL, de apenas 27 anos, um bolsonarista de carteirinha, ele resolveu adotar o roteiro do presidente. Minimizou a doença, pregou contra o distanciamento social, deixou o comércio aberto o tempo todo, atacou a Coronavac e promoveu o chamado tratamento precoce. O resultado disso, Reinaldo, é triste, principalmente com a chegada das novas variantes na cidade a partir do mês passado. No período de 19 de março a 19 de abril, o total de mortes contabilizadas pela prefeitura de Mirandópolis desde o início da pandemia passou de 24 para 65, um salto de 170%. Já os números de casos confirmados subiu 52% no período, chegando a 1.853 para uma população de 30 mil pessoas. Só para a gente comparar, o aumento de mortes no estado de São Paulo nesse mesmo intervalo foi de 32% e o de casos de 20%. No país todo, as mortes cresceram 29% e os casos 17%. Se a gente fosse fazer uma projeção, mesmo tendo 30 mil de mortes por 100 mil, a gente ia ver que esse troço ia disparar. Essa é a velha história. A ciência tem um conhecimento firmado a respeito da doença. Existem as recomendações da OMS, as recomendações de entidades ligadas à infectologia aqui no país, dos cientistas que estudam. O prefeito decidiu tomar essa decisão. Eu acho que ele tem que arcar com essa responsabilidade. Então ele não fecha comércio, diz que vacina é isso, estimula a aglomeração. Ele tem que arcar com o peso da sua crença. Está aí. Está aí. Estão aí os índices de Mirandópolis. Absurdos. A política escolhida pelo prefeito é uma das responsáveis por esse número de mortos. Sem dúvida nenhuma. Isso é uma questão política, que nas urnas se resolve. Agora é preciso perguntar se ele não tem responsabilidade penal sobre o que aconteceu lá. Eu espero que a OAB se interesse por esse caso. E o Ministério Público deveria se interessar também. E o Ministério Público deveria se interessar também. E o Ministério Público deveria se interessar também. Obrigado.